É nóis mais uma vez no Karau, no Karau que não, tá aí? É no Yakinico, mais uma vez no Yakinico, no Karubi, depois de voltar do evento lá da Harley Davidson, né? Olha a carninha, passando a carninha aqui, é esse aqui, ó, quem que é? Olha o meu copinho. Cadê o... Olha esses praçuletes da Harley Davidson, é pra quem quer andar de mósula. Pra você poder andar de mósula, você tem que preencher o cadastro lá. Esse quadradinho é... você pode andar três vezes na mósula, eu andei só duas vezes. Demora muito pra andar na mósula, tem que ficar na fila lá. Ó o sushi, a carninha tá quase pronto. Aqui tá salada. Aqui tá salada. Aqui tá salada. Salada do que é a de vadaímas. Aqui tá salada. Ok? Aí salada. Vergin? Vergin? Vergin e o vermin e o tomate. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.